É o Italão, tem que respeitar, é o homem, as lendas, é, é o Italão, já vem chegando com tudo, com tudo lá, na, 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 na Categoria com estilo, com muita vontade de gravar o conteúdo no vídeo do canal, é Salve rapaziada do nosso canal Tropa, tô aqui hoje só pra agradecer a vocês aí de inscritos, tá? Porque o nosso canal cresceu muito, tá? Quero agradecer a rapaziada aí que é inscrita no canal, tá? Principalmente, nosso canal tá viralizando muito E esse vídeo hoje é só pra agradecer a vocês Por isso que eu tô com esse estilo aqui, ó Copinha nova, papo, lente, tá ligado, né? Show, esqueça, né? Tô aqui hoje pra agradecer a vocês, tá? Tô aqui hoje pra agradecer Porque, mano, se não fosse vocês Eu não tava aqui trazendo conteúdos pra vocês E a rapaziada sabe que não foi fácil A gente nunca desiste, a gente persistiu Conseguimos criar várias ideias Vários conteúdos diferentes, entendeu? Então eu tô mostrando aí a nossa força, a nossa garra Isso aí Aí rapaziada, a gente tem que mostrar que a gente é batalhador Não existe O que for, a gente tem que ser um cara forte E não só, assim, ser uma pessoa forte Você tem que persistir, não tem que desistir Pode tá com poucos inscritos Algum momento, mas você vai lá e depois persiste Grava conteúdo e depois você aumenta seus inscritos Que a gente mostra que a gente nunca desiste, entendeu? Aí eu tô aqui hoje só pra agradecer, então Obrigado a rapaziada que me segue aí no canal, tá? No YouTube Obrigado de coração, tá? Porque, mano, se não fosse vocês Eu não tava criando o canal Não tava criando nada, tá? Nem criando conteúdo Se não fosse vocês Que a gente pode ter críticas Em determinado algum momento Mas depois, acostuma Vai vendo algumas críticas no começo E depois você veja que vale a pena Porque mais pra frente você consegue criar Alguns vídeos legais que as pessoas gostam E as pessoas começam a te seguir, entendeu? Rapaziada, sonhar é bom Mas sonhar longe é muito mais melhor Que aí você sonhando mais ainda Você pode criar várias ideias E conseguir ter mais inscritos ainda no seu canal Bom, eu poderia muito bem nesse vídeo Hoje criar uma música Só que a gente não criou a música Porque dá muito trabalho também Eu não sei nem como é que eu crio essa música também Então eu quis mesmo fazer um vídeo aqui hoje De agradecimento Que é muito mais melhor Entendeu? Então, aí rapaziada A gente mostra o nosso esforço aí Do nosso vídeo A gente sempre esforça E... E sempre... Em determinados momentos Eu já criei música aí pro nosso canal Entendeu? Aí eu pensei em fazer um vídeo diferente Pensei, ah... No lugar de criar uma música Por que tal eu fazer vídeo Só agradecendo mesmo Entendeu? Que é muito mais melhor Porque aí a gente cria uma conexão melhor De falas Que motiva a eu e a você Entendeu? No começo Quando você cria um canal Vai ser muito difícil Porque tem pessoas que vão te criticar Tem pessoas que vão falar Que não vale a pena criar canal Mas vale a pena Porque você tem que ser forte E você vai mostrar aqui Aquelas pessoas Que você é um cara diferente Daquelas Você vai conseguir ser capaz Entendeu? Mano, aí eu só tenho que agradecer a vocês Brigadão de coração E... Rapaziadinha aí Que falava Nossa Ele também não vai conseguir Pô aí, ó O resultado aí, ó Consegui O resultado é esse Consegui Muitos inscritos agora A gente tá no canal Então De coração Obrigado a rapaziada Que foi fortalecer o geral Que dá várias likes aí Em alguns vídeos E... Várias pessoas Tá se interessando No nosso conteúdo Então obrigado mesmo De coração Rapaziada que tá Tendo o começo aí Por exemplo Rapaziada que tem Um canal recente Rapaziada Que tem aí Esse canal recente Não desiste não, moleque Você é forte Mostra que você É um cara capaz E... E mostra também Que você Vai calar a boca De alguns Que... Por exemplo Eu já calei a boca De várias pessoas Que me criticavam Entendeu? Então Isso que aconteceu comigo Pode acontecer com você Aí Que tá assistindo esse vídeo Que rapaziada aí Que te critica Até o fim Até o fim Fala Muita coisa Muita coisa Nada a ver de você Aí você Depois Você cala a boca Dessa pessoa Que você consegue Uma coisa Que ela nem Esperava Que você ia conseguir Isso aí Aí o legal Quando você cria um canal Você cria um canal Pra... Não só pra você Você cria um canal No YouTube Pra público Pra todos Ver Esse vídeo Então Toma muito cuidado Também Com a rede social Não só o canal No YouTube Com várias redes sociais Que você pode Até usar Mas toma cuidado Pelo amor de Deus A rede social Não é brincadeira Então toma cuidado Mas eu falo assim Não desiste Persiste E vai a luta Tu vai conseguir Isso aí Com seu risão No rosto Tá aí Falando muita coisa aí Boa de mim Entendeu? Falando muita coisa Que... Que tipo Elogio Agora é elogia, né? Então Falei a boca De algumas pessoas E vou calar mais A boca de algumas pessoas Isso aí Mostra que eu sou guerreiro mesmo Eu que sou A decorrer do tempo Eu participei De vários momentos Difícil Dificuldade Não só no canal Porque tem pessoas Que falavam Que eu Que pá Acho que eu não Achava que não ia conseguir E hoje em dia Consegui Mostrei minha história Mostrei que eu consigo E ainda vou criar mais histórias Se Deus quiser Esperamos que em 2024 Eu crie muita história Se Deus quiser E eu vou criar Se Deus quiser A decorrer do tempo Eu passei vários momentos Que não foi fácil Porque o meu canal Deu vontade de desistir Porque eu perdi canal Eu perdi Perdi Vários canais aí Que eu criei E Mano Deus mostrou força Para mim Deus mostrou coragem Para mim Entendeu? Então Estou aqui De pé Gravando conteúdo Para você Agradecendo A vocês aí Então Sou batalhador Porque mano Se fosse outra pessoa Já ia desistir Porque Perdi vários canais No Youtube Mas é essa Rapaziada Tudo Decorrer Tem uma fase Tem uma fase Que você vai passar Um momento difícil Uma fase Que você vai Vencer Entendeu? Então Eu venci Se Deus quiser Vou vencer mais ainda Nessas fases Que acontecem aí Na Decorrer do tempo Da vida Né? Que sempre Tem uma fase Rã Para Youtube Sempre tem uma fase Boa para Youtube Então Decorrer Não só Fase de Youtube Tem fases Que acontecem Na vida Pessoal Na vida De atleta De futebol Entendeu? Então Acontece isso Né? E Conheci também Vários amigos Que Que me apoiaram Conheci vários Amigos meus Que me apoiaram Entendeu? Tentaram desanimar Eu Mas não conseguiram Tô aqui ó De pé Felizão Com vários Inscritos aí No canal Sorrisão No rosto Tá ligado? Então É nóis Do 24 Esperamos que seja Um ano diferente Bom É o seguinte Rapaziada Aí você viu Que eu falei Várias falas Aí Mas tipo É Passei vários Momentos Que do nosso canal Que não foi fácil Foi de canais Poderia ter existido Poderia Mas Eu fui lá Postou uma Força de Deus E conseguir Vencer Dessa Dessas Barbariedades Do Que aconteceu Comigo Que pedi canal De bobeira Tem hora Entendeu? Então me deu uma raiva Mas não resisti Persisti Vou continuar Vou continuar Persistindo Vou continuar Gravando Conteúdo Às vezes Em quadro Porque Depois do tempo Tem hora que eu vou ter tempo Pra gravar Tem hora que não Entendeu? Então é assim Aquelas E aquelas Pessoas Que falavam Que não ia vencer Meu Deus Hoje em dia Tô andando na rua Vários Vários Que você me conhece Já me cumprimenta Entendeu? E isso é legal Parceria As pessoas Não podem Ultimamente Te julgar As pessoas Não podem Falar de costas Pra você Que a pessoa Já Cria A ideia Na cabeça E fala Coisa com coisa Nada a ver Entendeu? Porque tem pessoas Tentam tirar A felicidade Da outra Então Não consegue Tirar Algumas vezes E tem pessoas Que acham Que você Não vai vencer Mas você é guerreiro Você vence E também Vai ter Que você vai conhecer Pessoas Verdadeiras Pessoas Falsas Então Sempre vai ser assim Você vai conhecer Amigo verdadeiro Amigo falso Amiga Verdadeira Falsa Entendeu? Então é assim Tropa Tem a sua Teoria Seu aprendizado Na vida Tudo na vida Tem que ter aprendizado Você vai Você vai Aprender Aprender Como pode dizer Você vai aprender Ouvir Você vai aprender Falar Você vai aprender Ser respeitado Você vai aprender Ser uma pessoa Muito mais melhor Daquele outro ano Então Mano Tem várias pessoas Que vai tentar desanimar Mas você é um cara forte Não vai desanimar Não só o cara O cara Mulher Não só o cara Porque tem hora que Tem cara aí Tenta desanimar a mulher Por exemplo Tem que mostrar força Mas é isso Tropa O foco É batalhar Não desistir É rapaziada Fala que Essa roupa Que é bonita Da Nike Então Obrigado Rapaziada Tem que começar A olhar muito O seu redor Porque Tem pessoas Que vai tentar Te derrubar Mas você não é forte E não vai derrubar você Se Deus quiser Igual aconteceu comigo Tem muita pessoa Que tentou me derrubar Tentou desanimar Mas não conseguiram Então rapaziada A gente vai tentar Postar Sempre Postar uns vídeos De maneirinho Pra vocês Sempre vai tentar Esforçar Eu Então Muito obrigado A rapaziada Que tá me seguindo Agradecendo Totalmente Rapaziadinha Tá Então Muito obrigado Tá Vamos vencer Mais ainda Nesse ano 2024 Vamos É Quer dizer assim Vamos Vencer Várias batalhas Várias Várias Tipo Várias Derrubadas Que pessoas Tentam derrubar a gente Mas a gente não Seja derrubado Porque Deus mostra Que A gente é Forte A gente é forte Tamo junto Mano E já mostrei Força Porque O que eu enfrentei Não foi fácil De ser youtuber Tem pessoas Que fica me zoando Fica Joando seu celular E Não é Não é assim Mano A pessoa Não pode te zoar A pessoa Se fica zoando Você Ela conhece A sua história Entendeu Então Ela tem que aprender A analisar A história Dessa outra pessoa Que tá sofrendo A pessoa Falar mal Nas suas costas Aí depois Do nada Ela tá Na sua frente E a pessoa Fica falando Mal De você Nas suas costas Mas na hora Que você vai Falar com ela De frente A olho A olho Ela tá Falando Muita coisa Boa de você Elogiando Olha isso Né Tropa Então Sempre tem Essas coisas Sempre tem Algum aprendizado Da vida Entendeu Felizmente Acontece isso Por que infelizmente Porque Felizmente Que tem pessoas Que Tipo É Tem pessoas Que Que acabar Com a alinhia Da pessoa Entendeu É assim A vida E eu sou Um cara Que nasci Lá de Minas E não Desisti E não Foi E não Foi fácil Porque Falo assim Não foi fácil A minha trajetória De youtuber Porque A trajetória De youtuber É uma coisa Que você deve falar Ah é fácil Não é fácil Porque você tem que Aprender críticas Você tem que ficar Sempre Tomando Decisões Que você não Queria tomar Mas tem que tomar Decisões Felizmente Por exemplo Largar coisas Que você Que você quer Não largar Mas você tem que largar Sempre na vida Tem barreiras Entendeu Que tenta Essa barreira Te atrapalhar Mas Você não Você não Se atrapalha Então rapaziada Muito obrigado De coração Tá Eu quero agradecer Todos que me apoiaram Que não apoiaram Também Tô assim Tanto faz Então Muito obrigado Rapaziada Que me apoiaram Algumas pessoas Deixaram muito like Se inscreveram Muito no canal Viu a minha trajetória Viu o meu esforço De vídeo E Foi fácil E Se Deus quiser Vamos vencer mais ainda Das coisas aí Que vem Acontecendo Então tropa Muito obrigado De gratidão Então rapaziada Vou finalizar o vídeo Aqui de hoje Então Tamo junto Falou Fui Até o próximo vídeo Obrigado aí Ao nossos Muitos inscritos Que a gente Hoje Tá com muitos inscritos Que você não tem noção Só tem Só tem a gratidão Tá Não importa Se o canal Tá com Com uma parte Assim Um dia aumenta Um dia abaixo Não importa isso Não importa Que a gente Venceu Que a gente Realizou Vários Várias Várias coisas Que a gente Tava pensando E deu certo Então Falou rapaziada Tamo junto Falou rapaziada